ae fala galera sejam muito bem vindos aí de volta ao canal e gente estou falando diretamente de ticicama olha só trava-língua duvido se fala isso aí rápido ticicama ae que é um pontinho aí da garden road acabamos de entrar no ticicama national park que ele é um app é uma área protegida permanente tiveram muitos problemas aí com lenhadores tal mas por conta da riqueza da flora aqui foi proibido então assim é uma área de preservação super importante da áfrica do sul aqui no meio da floresta é pra quem tiver oportunidade também tem uma árvore de 800 anos chamado da yellowwood que é uma árvore gigantesca que chamam de árvore gigante bem mas não foi por isso que a gente veio aqui hoje aqui é o coração também dos esportes radicais e olha a minha cara né hoje de manhã fizemos o bang jump então se não viu esse vídeo assista porque tá demais e agora quais quais são os planos com esse sol tinindo a gente vai entrar na river storm que é o rio das tempestades que a gente tem aqui e vamos fazer um caiaque de leve assim vamos almoçar né tem uma tenda aqui maravilhosa vou mostrar pra vocês vocês que tem essa vista absurda e depois já bora caiaque o que é isso caro paula deixa eu ver o meu agora a não mano se liga no meu hambúrguer tem que o bom maravilhoso então gente a gente chegou aqui na área do caiaque o nome da empresa que a gente vai usar para fazer o caiaque se chama untouched adventures caiaque e lilo eu vou deixar o whatsapp dos caras aqui embaixo porque na verdade viemos ontem e a gente não conseguiu fazer porque é uma brincadeira bastante requisitada né então assim precisa mesmo você reservar antes tal bonitinho se planejar não dá para chegar e fazer o valor ficou r$550 rends por pessoa se você quiser alugar o prêmio né de corpenteiro tal é 90 rends a mais eu trouxe o meu então eu não vou precisar mas é um valor extra que você vai precisar também e para fazer essa brincadeira você teria que pagar também para entrar aqui na reserva natural de tiço de escama que é 218 rends então totalizando esses valores todos dividido por quatro é o que a gente gastou tá então basicamente é isso a gente está esperando os guias aí se organizarem para chamar a gente partiu caiaque e aí mozão quais são suas expectativas de mim no caiaque hoje você de mim abaixo de zero por que nem reme tem que pegar se não é mas tipo quando eu te dei a remada na cabeça foi um acidente amor tem muita escolha é pronto como é que o homem aranha faz amor é é isso mas esquenta mesmo esquenta que bom amor o 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